Música Salve galerinha do youtube, vamos continuar aqui com o nosso pacman Feito com a biblioteca alegro A gente vê ele assim né, movimentando, fazendo animação do pacman As pílulas sendo exibidas E a gente vai fazer uma mudança aqui, quando você inicia ele já vai indo pra direita né Vou colocar um valor que não tem aqui, o número 4 E assim ele fica parado, que é o padrão né, ele vai ficar parado ali Aguardando um comando Agora a gente vai colocar ele aqui no meio né, na posição certa Aqui o valor seria a posição 14 e o y 23 Vamos testar Beleza E mais, agora a gente vai fazer o seguinte né O move quando ele chega até 4 Ele volta a ser 0, é o nosso contador Então é só a gente utilizar esse move pra pílula Ou seja, ela só vai exibir enquanto ele for menor que 3 Se ele for maior que 3, a pílula apaga Dessa forma a gente vai ter uma animaçãozinha pras pílulas né Vamos fazer um teste pra ver Já é jóia, bem simples Só vai exibir enquanto for menor que 3 Bom, agora vamos fazer o Pac-Man comer as pílulas Aqui tem um bugzinho bem bobo Que a pílula fica por cima do Pac-Man Dá pra resolver isso bem fácil Só a gente colocar o mapa Que vai exibir Por cima do Mask-Split aqui né Então ele vai primeiro mostrar a pílula Depois vai mostrar o Pac-Man por cima Vamos testar aí A jóia Beleza, agora vamos Fazer o Pac-Man comer as pílulas né Dos pontos e tudo mais Vou separar aqui Colocar em comentário Recolhe objetos Eu vou dizer que se a posição do mapa Onde o Pac-Man está né O X e o Y Se ela for igual a 2 Isso quer dizer que ele passou por cima de um ponto A gente vai aumentar os pontos né Ponto mais mais E a posição que era 2 Vai passar a ser 0 E os pontinhos vão desaparecer Vou criar aqui a variável pontos né E a gente vai exibir isso aqui No nosso TextPrintF Vai ser os nossos pontos né Pontos E a posição aqui Vou mudar Vou apagar o texto Vai ficar só os pontos mesmo Vai ser 980 por 250 Depois a gente vai arrumar a fonte A padrão vem bem pequenininha Está ali os nossos pontos Conforme ele vai catando Ele recolhe os pontos Vai aumentando ali Joia, joia Bom, vou aumentar a fonte aqui Vou colocar a fonte 28 Para ficar mais legal Fazer a chamada dela Destruir O ponteiro Colocar aqui F28 Vamos fazer um teste Está ali a nossa fonte bem grande É isso aí Bem simples né Agora vamos apagar as pílulas E elas vão dar 5 pontos Que é a gosto né A posição vai passar a ser 0 E ela vai sumir Bacaninha Funcionou também Bem simples né Joia, joia Agora vamos fazer aquele efeito De quando ele entra Na esquerda ali Ele sai na direita E vice-versa Para isso eu vou separar aqui Mais um comentário Para a gente saber Do que se trata Vou falar aqui Atravessando a tela Vai ser o seguinte Se a posição x Do nosso pacman For maior que 26 né Só vai até 27 E a direção do pacman Não for 0 Então A posição x Vai ser igual a 0 Ou seja Ele vai Entrar no final E vai voltar ali no começo Agora a gente Agora a gente põe aqui Ao contrário Se a posição x For menor que 1 né E a direção for falsa A direção for 0 Que ele é a mesma coisa Que dizer que é 0 né Que é igual a 0 Então a posição x Do nosso pacman Vai ser igual a 27 Né Ele vai aparecer lá No finalzinho Joia, joia Já está funcionando Entra no começo Sai no final Entra no final E sai no começo Vou mostrar a imagem Dos objetos Que eu deixei E vou estar substituindo ela Por uma nova aqui É coisa simples Eu só estou adicionando Mais desenhos né O pessoal pode fazer Isso em casa também Aliás Podem escolher até fotos melhores Essas daqui Eu fiz no Paint A qualidade está bem baixa Mas eu gosto assim Eu adicionei aqui As frutas O fantasma Sendo perseguido Os olhinhos né Quando ele é destruído Para cima Para baixo Esqueira Direita E a animaçãozinha Do pacman morrendo Bem simples né Agora eu vou adicionar aqui A posição dos novos objetos Que eu já tinha feito antes Aqui a gente vai adicionar Os fantasmas Vai ser um vetor De quatro posições Uma para cada fantasma né Um objeto na verdade Colocar ali o fruit Para as frutas Aqui eu vou reposicionar tudo Com um laço for Os fantasmas né Que é a posição dos fantasmas 53 a posição y E conforme o laço for For contando Ele vai pular A altura do Fantasma A mesma coisa Para o Para as posições né Para as direções né Para a esquerda Para a direita Para cima e para baixo Agora para poder Estar mexendo com os fantasmas A gente vai criar Uma função aqui Chamada fan Porque aqui A gente vai fazer Um monte de coisa né Essa vai ser a parte Mais chata do tutorialzinho Vamos criar aqui A função E de cara Eu vou pedir Para estar exibindo Os nossos fantasmas São quatro fantasmas né Então eu vou colocar Dentro de um laço for E uma variável aqui Para ele Uma joia Chamar aqui a função Em cima do Draw Sprite E vamos fazer um teste Está ali os quatro fantasminhas Sendo exibidos Posicionados um pouco Diferente né Tudo juntinho E é isso aí Por enquanto vai ser Só isso Mais para frente A gente vai estar Dando movimentos Para eles né Vamos fazer a lógica De eles perseguirem O Pac-Man E tudo mais Também eu vou estar Exibindo as frutas Vou criar uma variável De tempo para isso Espero que o pessoal Tenha gostado E o vídeo aí Estejam fazendo em casa Que é legal Até a próxima aí galera Valeu Fui Tchau